Nós estamos aqui juntos para falar sobre amados pelo Pai. Esse tema é algo que eu trago no meu coração com muita alegria, com muita gratidão, porque eu creio que uma das características mais impressionantes do nosso relacionamento com Deus é que Deus é o nosso Pai e que nós podemos ter a segurança, a certeza que Ele nos ama e nos ama com amor verdadeiro, um amor eterno, um amor perseverante, um amor zeloso e especialmente nesses nossos dias de tanta desintegração social, psicológica, emocional, como é importante nós refletirmos sobre esta verdade fundamental de que Deus nos ama. E eu gostaria de começar lendo o texto de Romanos capítulo 5 verso 8, quando o apóstolo Paulo diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe, através desses anos no Ministério Pastoral eu tenho observado que muitas dores, lutas e angústias no coração das pessoas têm a ver com o seu relacionamento com seus pais, especialmente com o Pai. E tantas pessoas que já estão na idade adulta, aos seus 40, 50 anos, mas ainda trazem no seu coração as marcas de um relacionamento difícil e muitas vezes problemático com os seus pais e que isso acabou se refletindo no decorrer da vida. E isso é algo tão sério, porque Deus nos criou para experimentarmos a realidade da família e na família experimentarmos essa realidade dos relacionamentos do pai, da mãe, dos irmãos, mas infelizmente muitas vezes nós não conseguimos olhar para trás com alegria Quando nós pensamos no nosso relacionamento com o nosso pai, o pai terreno A gente sabe que antigamente os pais tinham essa visão muito mais do provedor, da pessoa que está ali para trazer o alimento para casa e nem sempre como o pai conselheiro, o pai companheiro, o pai amigo também é muito comum aquela ideia de que o pai deve ser autoritário e às vezes até diz palavras ríspidas, duras, que magoam e ferem o coração dos seus filhos Algumas pessoas até hoje ainda trazem na sua memória quando seus pais diziam você não tem futuro, você não presta, você não vai ser nada na vida e coisas desse tipo assim e algumas pessoas então enfrentaram a vida nesse propósito de provar para os seus pais eu vou provar para você que você está errado, eu vou vencer, eu vou conseguir que não é a melhor forma de lidar com os desafios da vida Nós temos o problema dos pais ausentes, aqueles que não estavam ali não estavam ali no nosso primeiro jogo de futebol, não estavam ali quando a gente se machucou não estavam ali quando a gente estava doente e é lógico que essa ausência é uma ausência sentida, é uma ausência percebida e às vezes também nós temos o pai presente, mas não o pai de amor, de compreensão, de apoio, de encorajamento Por que eu estou trazendo todas essas questões? porque todos nós desejamos ter essa experiência de ser amados pelo nosso pai e alguns tiveram essa oportunidade de terem pais que realmente amaram amaram de uma forma intensa, profunda, maravilhosa os seus filhos mas uma coisa que eu gostaria de dizer é que mesmo que nós tenhamos tido experiências difíceis no passado em relação a isso, o nosso pai celestial, quando nós somos adotados como seus filhos ele traz para dentro de nós uma restauração não importa o que tenha acontecido no passado mas o fato é que quando nós cremos em Jesus quando nós somos adotados como filhos de Deus quando o Espírito de Deus vem fazer habitação em nós e o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus nesse momento a presença de Deus invade o nosso coração a nossa mente, a nossa história, os nossos traumas, as nossas lutas e Deus vem trazendo restauração, cura, renovação e aquelas feridas, aqueles danos que foram provocados é como um deserto que vai recebendo água e Deus vai restaurando e finalmente a gente descobre que nós somos amados pelo Pai o Pai perfeito o Pai que existe desde toda a eternidade o Pai que não nos abandona que nos ama com amor eterno e quando nós descobrimos a realidade deste amor é uma restauração tão maravilhosa e nós dizemos assim bom, ainda que talvez meu Pai terreno não tenha conseguido fazer tudo que eu gostaria mas ainda assim eu sei de uma coisa que o meu Pai Celestial, Ele me ama e Ele está comigo e Ele se importa e Ele me renova, me restaura me disciplina e quando nós compreendemos essa realidade do amor de Deus isso é tão libertador sabe porque Deus é aquele que tem o poder de trazer profunda restauração até mesmo os recessos mais íntimos da nossa alma do nosso coração o amor de Deus alcança o nosso coração de forma profunda e às vezes há pessoas que dizem assim mas será que Deus realmente me ama? e às vezes a pergunta surge porque Deus, às vezes, dentro do seu propósito dentro da sua vontade pode permitir que nós passemos por momentos difíceis por tribulações, sofrimento, perdas algumas pessoas dizem como é que Deus, o meu Pai pode permitir que essas coisas aconteçam na minha vida mas o que nós precisamos lembrar é de que Deus nos ama e Ele deu a prova desse amor o apóstolo Paulo diz mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores você duvida do amor de Deus olhe para a cruz olhe para Jesus Jesus é o Filho de Deus que existia com o Pai desde toda a eternidade o Filho de Deus que criou com o Pai todas as coisas e por sua palavra sustenta todas as coisas e este Filho aceitou se oferecer como sacrifício e o Pai disse meu Filho, você vai morrer por eles você vai pagar pelos seus pecados essa é uma coisa que nós não entendemos a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito como é que nós podemos experimentar o amor de Deus desta forma? Deus provou que nos ama entregando o seu Filho em nosso lugar Ele olhou para nós quando nós estávamos no pecado estávamos debaixo da culpa e merecíamos justamente a sua condenação ainda assim Ele teve misericórdia de nós e ao invés de fazer cair sobre nós a nossa culpa por causa dos nossos pecados Ele ofereceu o seu Filho em nosso lugar não existe um amor maior do que este porque Deus disse meu Filho, você vai morrer no lugar deles e o Filho disse Pai, eu vou fazer isso seja feita a tua vontade e por isso este é um mistério que somente o Espírito Santo pode revelar essa é uma percepção espiritual que somente aquele que já foi habitado pelo Espírito Santo pode reconhecer pode experimentar que Deus nos ama sim e Ele nos ama com amor dessa dimensão Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores nós merecíamos o juízo nós merecíamos a condenação mas o Pai aceitou entregar o seu Filho em nosso lugar por isso se Deus foi tão longe ao ponto de entregar o seu Filho por nós como nós vamos duvidar do amor de Deus quando nós tantas vezes ouvimos João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna pra mim essa expressão ela é especial de tal maneira porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna por isso alguém até já disse que o Pai o Filho e o Espírito Santo em comum acordo na Santíssima Trindade eles estabeleceram esse propósito uma vez eu já ouvi essa expressão poética quando alguém disse assim Jesus o que te segurou na cruz não foram os pregos mas foi o teu amor por mim o amor do Pai o amor do Filho o amor do Espírito Santo porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido por isso eu queria dizer pra você desfrute do amor do Pai Deus não nos criou simplesmente pra receber bênçãos dele ele nos criou para que nós pudéssemos estar na sua presença como o salmista disse na tua presença a plenitude de alegria e a delícias perpetuamente sabe é algo tão estranho quando nós vemos hoje pessoas dizendo eu vim buscar minha bênção e coisas desse tipo assim sabe por que a maior bênção é a presença do Pai a maior bênção é o testemunho do Espírito Santo que testifica com o nosso coração que nós somos filhos de Deus é isso que traz perfeita alegria é isso que traz ao nosso interior restauração e renovação a realidade de que nós somos amados pelo Pai que Deus o Criador e o Sustentador do Universo aquele que está sentado no alto e sublime trono rodeado de anjos arcanjos e querubins que o glorificam de dia e de noite aquele que está ali é o nosso Pai e ele nos dá acesso a sua presença e ele nos diz pode me chamar de Pai pode me chamar de Abba Pai como um pecador pode ousar chegar na presença de Deus e chamar aquele que está sentado no trono do Universo de Pai é porque o Espírito Santo ele veio fazer habitação em nós porque através do sacrifício de Jesus nossos pecados foram perdoados e cancelados e agora nós temos acesso ao Pai por isso que Jesus nos ensinou a orar a Deus como o nosso Pai com confiança com alegria sabendo que nós não vamos ser fulminados porque nós fomos adotados como filhos de Deus às vezes eu sinto que a gente busca alegria satisfação e em tantas outras coisas mas lembre-se disso não existe nenhuma fonte que pode produzir tamanha felicidade e alegria que não é a presença de Deus quando nós estamos na presença de Deus sim a gente passa por lutas e dores e sofrimentos mas Deus nos ama o nosso Pai nos conforta no meio da dor com um consolo que ninguém pode dar sabe às vezes as pessoas querem nos ajudar quando a gente passa por lutas dificuldades doenças perdas mas Deus o nosso Pai é aquele que sabe consolar sabe confortar ele nos abraça com a sua presença com o seu amor e nós reconhecemos a realidade de que nós não estamos sozinhos e que o nosso Pai ele sabe o que nós estamos passando e ele nos fortalece e ele nos conforta e ele nos garante a sua presença a sua graça o nosso Pai é aquele que nos alimenta nos sustenta sabe Jesus disse por que vocês estão ansiosos por que vocês estão preocupados o vosso Pai tem cuidado de vós sabe eu queria dizer às vezes algumas pessoas pensam de que Deus ele está tão distante mas Deus o nosso Pai ele cuida de nós eu posso perguntar para você não é um fato na sua experiência que você tenha experimentado o cuidado de Deus de uma forma impressionante nos mínimos detalhes da vida eu costumo dizer que o nosso Pai de vez em quando até gosta de nos dar um agrado até algo que não é tão importante assim mas ele alegra o nosso coração o nosso Pai tem cuidado de nós Jesus disse olha para a flor silvestre nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como cada um deles nem um pardal cai sem o consentimento do nosso Pai que está nos céus o nosso Pai tem cuidado de nós e por isso nós devemos confiar nele descansar nele sabendo que nós estamos nas suas mãos ao mesmo tempo o nosso Pai vai nos dirigir e vai nos ensinar e como nós precisamos aprender do nosso Pai sabe uma das talvez uma das questões mais interessantes no relacionamento com as pessoas é a figura do mentor ou aquele que já tem experiência e nos conduz no caminho mas nós temos especialmente o nosso Pai e Ele nos conduz Ele nos toma pela mão sabe é algo tão especial eu me lembro que quando na minha infância eu devia ter uns quatro anos eu fui com meu Pai passear num lugar muito bonito chamado Passeio Público lá na minha cidade de Curitiba e o fato é que quando eu eu me dei por conta eu olhei ao meu redor e meu Pai não estava mais ali eu ainda me lembro depois de todos esses anos aquele aquele sentimento de de alarme e de angústia cadê o meu Pai? e eu olhava para um lado olhava para o outro eu ainda me lembro eu chorei cadê o meu Pai? e quando Ele chegou ali perto que alívio que segurança que tranquilidade o que eu posso dizer é mesmo quando Deus parece distante Ele está presente porque Ele é onipresente eu posso fazer a minha cama no mais profundo abismo Ele vai estar lá eu posso ir na montanha mais elevada Ele vai estar lá porque é o nosso Pai e Ele se comprometeu em cuidar de nós e nos guiar no Seu caminho por isso não fique triste quando parece que as nuvens escuras da luta da tribulação se acumulam porque acima de tudo o nosso Pai nos ama isso significa que Deus vai deixar que tudo dê certo que não haja nenhum problema não porque na verdade existem lições que o nosso Pai quer nos ensinar e algumas dessas lições elas não podem ser aprendidas quando tudo dá certo às vezes o nosso Pai precisa nos expor a situações de problemas e lutas e sofrimento porque as maiores lições elas são aprendidas através das situações mais difíceis e é por isso que se o nosso Pai às vezes nos leva por um caminho que a gente diz porque o Senhor está me conduzindo por aqui e Ele está dizendo meu filho existem lições que você precisa aprender e essas lições só serão aprendidas nesse caminho mas eu estou com você e quando nós temos esse tipo de experiência mesmo quando dói mesmo quando a gente não entende as coisas ainda assim nós temos a confiança de que o nosso Pai sabe o que está fazendo às vezes nós não podemos dizer naquele momento Senhor eu não sei eu não entendo o que o Senhor está fazendo mas uma coisa eu sei uma coisa eu sei o Senhor é o meu Pai e o Senhor me ama e é por isso que Deus jamais vai permitir alguma coisa que não seja para o nosso bem por isso que o apóstolo Paulo diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que estão chamados segundo o seu propósito agora ao mesmo tempo o nosso Pai nos disciplina e aqui nós precisamos lembrar que Deus é o nosso Pai para valer Deus não é um Papai Noel Deus não é sabe aquele vovozinho que aceita todos os caprichos dos seus netinhos Deus é nosso Pai o amor de Deus é um amor firme é um amor poderoso é um amor sério é um amor zeloso por isso que a Bíblia diz que Deus disciplina os filhos a quem ele ama se nós nos distanciamos da sua vontade se nós escolhemos seguir um caminho que não é a vontade de Deus nós precisamos lembrar que Deus vai cuidar de nós mas ele vai cuidar de nós através da disciplina e a disciplina para ser aprendida ela precisa ser sentida por isso não despreze o amor de Deus quando ele nos exorta quando ele nos faz sentir dor por causa da nossa da nossa incredulidade do nosso pecado da nossa rebelião da nossa ingratidão eu creio que o pecado ele se torna algo muito mais sério na vida de um filho de Deus porque nós não estamos somente transgredindo a lei do legislador do universo nós estamos entristecendo o coração do nosso Pai que nos amou com amor eterno e quando nós fazemos isso é tão importante que nós possamos reconhecer como Deus entristece quando depois de receber a grandeza do seu amor as infinitas manifestações da sua graça e ainda assim a gente desobedece ainda assim a gente diz não a vontade de Deus mesmo quando nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e às vezes obstinadamente nós dizemos não, eu quero do meu jeito mas Deus nos corrige ele nos repreende e quando nós nos arrependemos sinceramente nós experimentamos o seu perdão e o perdão do Pai é maravilhoso porque num momento como salmista disse pequei contra ti e fiz o que é mal perante os teus olhos mas num outro momento Deus disse meu filho eu te perdoo venha vamos estar juntos e sabe quando você já você já percebeu o abraço do Pai é algo tão especial e quando Deus nos acolhe e diz você fez aquilo que me entristeceu mas você se arrependeu venha meu filho eu te perdoo e nós experimentamos o perdão de Deus a restauração de Deus e como Deus é misericordioso e é por isso que quando nós experimentamos o perdão de Deus nós devemos lembrar que devemos perdoar também há pessoas que dizem essa pessoa me magoou eu não perdoo eu odeio essa pessoa que direito nós temos de fazer isso porque Deus nos perdoou a multidão dos nossos pecados como nós não vamos perdoar se nós experimentamos o perdão de Deus por isso perdoe como filhos amados não guarde mago no seu coração não fique envenenando o seu coração aquela pessoa fez isso aquela pessoa disse aquilo ela devia ter feito outra coisa ela me magoou não guarde isso no seu coração imagina só se Deus fosse guardar as coisas contra nós o fato que quando Deus nos perdoa ele nos perdoa mesmo ele não nos lança no rosto ele não ele não chega depois você se lembra aquilo que você fez há cinco anos atrás há um ano atrás Deus não faz isso porque ele nos perdoa e nos perdoa efetivamente ele nos perdoa de verdade nós somos amados pelo pai e é por isso que Deus se agrada quando nós imitamos o amor do nosso pai sejam imitadores de Deus como filhos amados se nós somos amados pelo pai nós queremos fazer aquilo que o pai faz também alguém já disse que criancinhas elas realmente especialmente quando são menorzinhas gostam de imitar o pai e até eu já vi alguém dizendo uma vez é tão difícil ver os seus defeitos correndo sobre duas perninhas porque os nossos filhos eles vão ficar observando vou fazer do mesmo jeito isso me faz lembrar que um dos meus meninos quando eu fui no banheiro ele lá com a espuma tentando fazer a barba que nós possamos imitar o nosso pai aqui nós temos um padrão perfeito um padrão de amor de zelo de santidade de verdade de compaixão sejam imitadores de Deus como filhos amados e quando nós olhamos para o nosso pai a partir daí nós vamos saber tomar as melhores decisões nós vamos saber fazer as melhores escolhas nós vamos buscar cultivar os nossos relacionamentos na perspectiva do relacionamento que o nosso pai tem conosco e isso nos faz viver de uma forma mais plena a vontade de Deus que nós possamos encontrar alegria na vontade do nosso pai porque a vontade de Deus é sim boa perfeita e agradável não existe nada melhor do que estarmos no centro da vontade de Deus porque Deus é o nosso pai nós somos amados por Deus se você ainda não experimenta essa realidade eu gostaria de lembrar algo nem todos são filhos de Deus automaticamente a bíblia diz mas a todos quando o receberam a eles lhe deu o direito de serem chamados filhos de Deus eu sei que na nossa cultura aqui no nosso país a gente diz todo mundo é filho de Deus não Jesus disse claramente que aqueles são filhos de Deus são aqueles que se arrependem dos seus pecados colocam sua confiança em Jesus são adotados por Deus como seus filhos tem o testemunho do Espírito Santo tem o penhor da herança garantindo que nós realmente somos filhos de Deus se isso ainda não é a sua experiência se ainda isso não aconteceu na sua vida busque a Deus de todo o coração creia em Jesus receba ele na sua vida e você vai experimentar o amor do Pai e você vai descobrir que Deus não é uma ideia distante Deus é um Pai presente que nos ama com amor infinito e você vai ver